E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Osoranime, eu sou o Wesley e aqui neste canal falamos sobre animes, mangás e às vezes games. E hoje vamos comentar sobre Digimon Adventure 2020 Episódio 17. Este episódio apareceu o Orochimon e foi bem legal a aparição dele. Caso você seja novo aqui no canal, todo domingo tem vídeos sobre Digimon e durante a semana tem vídeos sobre outros animes e mangás também. Então se você gostar do conteúdo, deixe like, comente porque ajuda bastante o comentário, se inscreva e vamos lá. O episódio começou com a aparição do Orochimon. Uma coisa que eu achei engraçada é que quando o Orochimon aparece com aquela forma preta assim, ele me lembrou muito a silhueta que dão para o monstro do Lagunés. Sabe, não sei se vocês também tiveram essa sensação. Quando o Orochimon revela as suas oito cabeças, ele dá uma rajada elétrica, sabe? Um pulso eletromagnético. E o Easy deduz rapidamente que esse pulso eletromagnético é que está afetando o mundo humano, sabe? Então, se eles derrotarem o Orochimon, provavelmente as coisas vão voltar ao normal. Só que o Orochimon é muito poderoso. A gente pensa, ah, seis contra um eles vão ter vantagem. Só que não foi bem assim, porque o Orochimon derrotou com facilidade o MetalGreymon e o Zudomon, sabe? Então, os escolhidos esperam que o bar tem retirada. E todos foram até a Garudamon, menos o Méti. O Méti ficou lá plantado, parado, tentando derrotar o Orochimon sozinho com o Elgarudumon. Por que o Méti está fazendo isso? A gente sabe que é por causa do TK, sabe? Mas o Méti, às vezes, tem que pensar um pouco mais, porque se ele morrer, quem vai salvar o TK? Ninguém, né? O Méti é quase morto, sabe? Só que ele é salvo pelo Elgarudumon, que acaba carregando tanto ele, tanto o Tai. E os outros discolitos vão voando com a Garuda Mon. Só que aí, o Elgarudumon cai no buraco e os discolitos se separam. E nós vemos umas coisas no mundo humano, sabe? Primeira coisa, nós vemos um destaque pro TK. Eu acho que foi o maior tempo de tela que o TK teve até agora, sabe? Onde o TK ficava pensando no Méti, tentando ligar pro Méti, né? Isso aí foi legal, a gente vê um pouco do TK. E depois nós vemos a Kari, né? A Kari no carro com a mãe dela. E o que acontece? A Kari, ela olhava pros telões, assim, e via um pouco do Orochimon, sabe? Será que era só a Kari que estava conseguindo ver? Ou todo mundo conseguia ver, sabe? Eu não consegui perceber isso daí. Se vocês souberem, deixem aí no comentário. E aí, estava um trânsito muito grande, e a mãe da Kari decide que elas vão a pé. Então, elas descem do carro, só que a Kari acaba se perdendo no meio da multidão. Depois disso, teve um dos momentos mais legais dos últimos episódios. Porque nós tínhamos Sora, Izzy, Joe e Mimi conversando sobre salvar o mundo humano. Só que aí, eles falam, não só salvar o mundo humano, salvar o Digimundo também. Já que tem Digimons afetados aqui. E aí, eles começam a falar, o tanto que a ida para o Digimundo mudou a vida deles, sabe? O próprio Joe fala que agora ele é um homem melhor, uma pessoa melhor, sabe? E a Mimi fala aí, o Izzy. E essa parte é muito bonitinha, porque mostra como está sendo a evolução deles, sabe? Eles mesmos estão percebendo que eles estão amadurecendo. E você vê eles elogiando o seu Digimon, cada um falando, ah, o meu é mais legal, ah, o meu é mais forte, o meu é mais bonito, sabe? Eu achei muito legal. E eles percebendo que essa união que eles têm, é que vai fazer eles conseguirem ir cada vez mais longe. Depois disso, temos o Tai e o Matt conversando. E o Matt acaba explicando para o Tai que o irmão dele está morando próximo a Shibuya. Então, ele quer resolver logo esse problema para conseguir salvar o seu irmão. Uma coisa que é um pouco complicada, estranha, é que o Tai, eu não reparei em nenhum momento ele falando da Karen, né? Falando, olha, minha irmã também, quero proteger, quero salvar. O Matt é muito mais família do que o próprio Tai. Depois da conversa, o Tai e o Matt foram atacar o Orotimon. Só que eles foram de Gremon e Garurumon. Muitas pessoas perguntam, por que não devoluem de uma vez? Isso é para causar impacto. Por quê? Eles chegam lá na forma base e devoluem no meio da batalha, isso causa um impacto maior na batalha. Porque você fica, aí sim, agora vai. Se eles já chegam transformados, né? Você já perde um pouco aquele impacto, sabe? No meio da batalha. E a batalha até acontece, né? Eles devoluem para Metal Garurumon e o Erigarurumon. Eles começam a batalha bem, só que depois começam a ter as dificuldades, né? Porque o Orotimon é muito forte. A batalha estava muito complicada. E o que acontece? Os outros de Escolhidos acabam chegando para ajudar. E teve uma cena bem legal, onde o Orotimon ataca com um jato d'água em cima do Metal Gremon. E o Zudamon chega com seu marcelo girando lá, sabe? E acaba salvando eles. Eu gostei muito dessa cena. E você vê que o foco aqui é no Metal Gremon. Todos os outros de Escolhidos foram suportes, sabe? Trabalharam em equipe para que o Metal Gremon conseguisse finalizar o Orotimon. E foi muito legal, sabe? E tem uma coisa interessante. O TK e a Karen acabaram vendo tipo num telão a luta, sabe? E vendo seus irmãos. Uma coisa que eu estou na dúvida. Todo mundo pode ver aquilo ou é só os dois, sabe? Me respondem aí. E aí o Metal Gremon consegue finalizar o Orotimon. E o que acontece? Os Escolhidos relaxam. Fica agora sim, está tudo tranquilo. Tudo bem, eles brincam um pouco. Só que do nada, no telão aparece um cronômetro. Uma sequência de contagem de 10 minutos. O que essa sequência quer dizer? Não sabemos porque acaba o episódio. E na prévia vai dar muito destaque para o TK e para a Karen no próximo episódio. E para o Davemon. O que é que vai acontecer? Olha, gostei desse episódio. Eu gosto quando os Escolhidos começam a evoluir, sabe? Pessoalmente. Junto com os seus Esgimons. Eu acho isso muito legal. Quero saber de vocês. O que vocês acharam? Se gostaram do vídeo, deixe o like. Comente, compartilhe. Porque ajuda bastante. E até a próxima. Valeu. Fui.